A Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou na semana passada uma relação de empresas e órgãos públicos que estão sendo alvos de processos administrativos por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E entre os alvos, o Ministério da Saúde e outros órgãos públicos, e se condenados, podem sofrer multas que chegam a milhões de reais. Mas sobre isso, para entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enfim, e tudo mais, eu converso agora com a advogada especialista da Lei Nacional de Proteção de Dados, a doutora Ana Paula Siqueira, que está aqui no Zoom comigo. Tudo bem, doutora? Me ouve bem? Ouço, tudo bem. Obrigado por nos atender. Prazer é nosso, doutora. Deixa, para a gente começar, só uma introdução rápida, doutor, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados para as pessoas entenderem em casa? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa dar o conceito do que é esse dado pessoal. Então, dado pessoal é tudo que transforma uma pessoa física, então, pessoa de verdade, não é empresa, é pessoa física, identificar, dar ou identificável. Então, identificar, dar. Exemplo, então você coloca, no meu caso, Ana Paula Siqueira Lazarisky de Mesquita e o meu e-mail, certo? Então, é e-mail, RG, CPF, endereço, comprovante de residência, também é considerado como dado pessoal, atestados médicos, currículo, absolutamente tudo isso são dados pessoais. Filiação político-partidária, filiação em sindicato, filiação em clube. E aí, tem os dados que transformam a pessoa identificável. Então, por exemplo, no Instagram tem, vamos supor, arroba Ana Paula LGPD. Você sabe quem é, mas não, mas você consegue descobrir, certo? Então, isso transforma uma pessoa identificável. Por exemplo, numa escola, João Pedro, aluno do sexto B da tarde. Essa criança já se tornou identificável. Então, a lei veio para quê? Para proteger esses dados pessoais, porque, afinal, quem nunca foi perturbado com aquelas ligações incessantes de banco, de operadora? Isso é um transtorno. E não é só isso. As pessoas liberam muito dado pessoal. Libera dado pessoal para a rede social, para clube, para associação, para escola. E estão fazendo o quê com essas informações? A verdade é uma só. Estão vendendo. Essa informação é dinheiro. E é dinheiro grande. E é dinheiro grosso. Então, quanto mais informações as pessoas têm, essas empresas têm dessas pessoas, mais ela consegue mandar publicidade, fazer telemarketing. Então, essa lei chegou para quê? Para fazer com que o cidadão comum, eu, você... Se a gente mandou um currículo para uma empresa e não foi aprovado, a gente tem todo o direito de perguntar o que essa empresa está fazendo com o meu currículo. E eu tenho todo o direito de falar, olha, tudo bem, você não me contratou, mas eu quero que você apague os meus dados. Isso é direito do cidadão. Então, isso vai valer para todas as pessoas jurídicas, de qualquer tamanho. Isso vai valer para a ONG, vai valer para a Fundação Sem Fisicrativos, vai valer para a escola, vai valer para a instituto, vai valer para tudo, 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 tudo. Geral, né? Como diz o nome, né? Geral, né? Geral. E também vai valer para as pessoas físicas que fazem esse armazenamento de dados. E tem mais uma coisinha que é muito importante destacar que as pessoas geralmente confundem. Às vezes, eu até escutei isso de um médico, eu fiquei até... Eu até ri, né? Porque ele falou assim, não, eu digitalizei todos os dados aqui do escritório, do consultório, só os meus que não estão. Então, está tudo em papel para não cair na LGPD. Eu falei, doutor, papel também é dado. Então, nós temos casos aqui no escritório onde tem vazamento de dados por post-it. Então, pouco importa se o dado está no papel do pão, amassado, enrolado, ou se ele está lá, lindo, seguro, numa nuvem criptografada. Você tem todos os processos e os procedimentos para cuidar dos dados dessas pessoas. E uma vez, esse banco de dados, vamos dizer, aqui na Câmara, por exemplo, aqui a gente tem, o munícipe chega, ele é identificado na portaria, nome, endereço, telefone, RG, etc. Como esses dados devem ser tratados? Quem pode ter acesso a isso? Como que é a mecânica e a lógica dessa lei, doutora? Então, vamos lá. Até nós desenvolvemos uma lógica para poder facilitar a compreensão da lei. Então, a gente divide em seis etapas. Primeira etapa é o quê? Você chamar todo mundo da Câmara e... Ou do condomínio, ou... Enfim, qualquer lugar que seja. E vamos lá dar treinamento para todo mundo entender. Todo mundo, é todo mundo mesmo. Pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, pessoal... Todo mundo mesmo tem que entender o que é dado pessoal e o que é essa lei. Então, a gente tem a primeira etapa que também é eterna. Os funcionários têm que estar sempre em reciclagem e os novos funcionários têm que receber o tratamento. Têm que receber todo o treinamento. Etapa um. Etapa dois, né? Até que foi bacana que você falou do comitê, da Câmara. É exatamente isso. O comitê se organiza para começar a fazer o quê? Mapeamento de dados. Onde estão esses dados pessoais? Aí a gente vai procurar. Puxa, está no pendrive jogado na gaveta? Está naquele arquivo velho que está ali no canto? E isso tudo vai ser mapeado, né? Sem medo nenhum. Porque vai achar muita coisa errada. Eu fiz no escritório, a gente acha coisa errada. Não existe lugar perfeito. Então, achar que vai ser o mundo de Bob e que você vai encontrar tudo lindo, não vai. Então, e é para isso que você vai mapear para localizar onde estão os dados. No papel ou na nuvem. Aí você vem a terceira etapa. Você vai fazer o quê? Ah, estou com todas essas informações aqui na mão. Agora eu vou fazer um cronograma de como é que eu vou agir, né? E aí, com esse cronograma de como você vai agir, você vai falar assim, bom, agora com todos esses dados, eu vou ter que fazer o quê? Um relatório de riscos, que é a próxima etapa. Então, você vai ver, puxa, eu acho que dado em pendrive é risco. Então, vamos tirar todas as entradas de pendrive dos computadores aqui da câmera, por exemplo. Olha, esses dados em papel, não pode mais o funcionário ficar com uma pasta aberta. Vai no banheiro, fecha a pasta, coloca o computador na forma suspensa, com bloqueio de tela e sai para almoçar, sai para ir no banheiro, sai para tomar café. Então, isso é essa parte aí da análise de riscos. Aí vem a quinta etapa, né? Que é você começar a olhar todos os contratos, né? Todos os procedimentos da Câmara. Peraí, a Câmara tem contrato com quem? Ah, então, peraí, é limpeza? É serviço contábil? Enfim. E aí, você vai começar a buscar todos esses contratos, e esses contratos vão ter que estar de acordo com a LGPD. E aí, a gente vem para a última etapa, que é a sexta, né? Obrigatório, que é o que eu falo, que é a etapa eterna também, a primeira e a sexta, que é você fazer auditoria interna e externa. Por quê? Porque as pessoas, adultas ou não, né? É basicamente aquilo, ah, eu estou passando no radar, abaixo a velocidade, passo o radar, acelero um pouquinho. Então, as pessoas têm que saber que estão vigiando, né? E a vigilância, ela é exigida por lei, né? Então, esse monitoramento e essa auditoria é para ver se as pessoas estão combinando, fazendo o combinado. Então, peraí, você fechou o seu computador, você sabe que não se empresta login e senha para ninguém? Que a hora que você empresta o seu login e a sua senha, isso aqui é crime de falsa identidade, artigo 307, código penal? Veja, aí as pessoas falam, nossa, mas eu não sabia que era tão grave. É por isso que o treinamento e o monitoramento são tão importantes. Feitas essas seis etapas, aí se tem aí uma blindagem, literalmente, dessa empresa pública, privada, individual, né? Mas todas têm que passar por essas seis etapas. Ô, doutor, e bom, essa lei está em vigor já, ela já vige, né? Já há um bom tempo, né? Ou não? Desde 2020. 2020, né? É que as multas foram aplicadas agora, né? Em fevereiro de 2023, que está se fazendo a dosimetria das multas. É, daqui a pouco a gente vai falar desses casos aí, envolvendo principalmente órgãos públicos, né? Ministério da Saúde, secretarias estaduais aí diversas, enfim. Daqui a pouco a gente fala disso. Há casos em que esses dados podem se tornar públicos? Há exceções? Como que a lei trata isso? Ou são dados secretos eternos, esses dados não podem nunca vazar? Não, não. Existem, a gente tem no Brasil, essa teoria de freios e contrapesos, né? Então, não existe sempre para nada, né? Então, em benefício do público, algumas coisas podem vir a público e outras não, tá? Então, a LGTB tem várias etapas que determinados dados não precisam de tratamento. Então, e que você não precisa do consentimento, né? Que a maior parte das pessoas é, pede consentimento aí, vai falando para as pessoas, autoriza, autoriza. E, infelizmente, o povo brasileiro é acostumado a quê? É dar ok em tudo. Vai dando ok, ok... Não tem nem ideia do que está dando ok, mas está dando um ok, né? Então, e isso não traz transparência. Então, o que é importante? Que as pessoas saibam o tempo, né? Que esse dado vai ficar guardado lá dentro. Então, vamos supor, você tem aqui comigo um contrato com... Eu que sou advogada, né? Cinco anos eu tenho que armazenar esses dados. Dados relativos a tributos. Cinco anos. Nos casos de órgão público, né? Aí, isso se estende de acordo com a legislação municipal, estadual ou federal. Então, nada é perpétuo. Mas tem algumas coisas que você não precisa desse consentimento. Então, vamos supor, um funcionário ficou doente na cama e aí chamou a ambulância e agora, cadê a ficha médica? Você não vai esperar a autorização dessa pessoa, você já vai, né? Obviamente, a pessoa responsável ali já vai falar, não, está aqui a ficha médica dele. Por quê? Porque a saúde daquela pessoa está em risco. Então, você libera esse dado rápido para o médico para salvar a vida dessa pessoa. Então, é isso que a gente vai verificar em cada caso. Perfeito. Quero dar um exemplo prático, até que teve um debate aqui interno da Câmara, a questão de leis que citam pessoas. Então, tem casos de requerimento de pesar de uma pessoa conhecida que faleceu ou uma lei que um requerimento homenageando determinada pessoa e ali tem os dados dela, o fulano de tal, da empresa tal. Como tratar isso? Porque leis, projetos de lei, enfim, documentos, são todos públicos aqui no Legislativo. E qualquer um que entrar no site, abre essas leis, tem acesso ali a, enfim, a informações pessoais de seja lá quem for. Como tratar isso? Como esse balanço? Isso está dentro das... É, exatamente. É muito bacana esse exemplo que você deu, porque é justamente isso que também a lei permite que esteja divulgado. Então, no caso de... Você não pode fazer uma lei secreta, você não pode usar um espaço público de forma secreta, porque senão você viola lá a Constituição Federal, o artigo 37, que pede o princípio da transparência em todas as atividades públicas. Então, nesses casos específicos, aí lembra, você não vai aplicar a LGTB, mesmo porque muitas vezes esse requerimento ou vem da família, enfim. Então, isso também seria uma forma de... É nome de rua, né? Ele tem a biografia da figura, do homenageado, só para exemplificar. Não, exatamente. Então, isso não entra dentro da LGTB. Então, quanto a isso, é bastante tranquilo, mesmo porque você tem que aplicar a LGTB, mas tem um monte de lei também para aplicar em volta, né? E elas têm que caminhar juntos, né? Eu acho que a LGTB dela veio também muito em parte por rede social, é isso ou não? Porque a rede social tem acesso a tudo que a gente faz, né? Sites que visita, etc. Todos os teus dados pessoais. Seu microfone. Microfone. É, a maior parte das pessoas não sabe, né? Quando ela dá acesso a uma rede social, ele está escutando o que você está falando, né? Então, está escutando a sua reunião, está escutando o que está acontecendo dentro do seu quarto, até a rede social sabe se o seu casamento está indo para o buraco ou não, antes de você. É uma coisa bizarra, né? Mas uma das coisas que a gente conversa, quando eu converso com os jovens, eu pergunto assim, vai, você já leu uma bibliografia grande? Eles falam, ah, já. Eu lia do Chateaubriand, eu lia São Grande. Eu falei, quantas páginas você acha que um Facebook tem de você? que um TikTok, quantas páginas? Eles, ah, umas 200, 10, 5, só ninguém na fila do pão, né? Eu diria que são mais de 5 mil páginas de informação. Ou seja, o que eles sabem da sua vida, do seu comportamento, a rede social sabe até a força com que você aplica, você coloca o seu dedinho. Veja, isso é muito mais do que invasão de privacidade, né? É saber toda a sua forma comportamental e até uma previsão, né? Que às vezes a gente fala de futurologia, futurologia não é jogar tarô, né? Futurologia é você trabalhar com dados científicos para ver uma probabilidade, tá? Então, sem desmerecer o tarô, claro, né? Mas isso é uma questão científica. E muitas vezes você fala assim, não, peraí, para a Ana Paula eu vou conseguir oferecer esse produto aqui. Ah, está saindo um livro novo aqui de LGTB. Eu já vou receber. Ah, peraí, a Ana Paula está brigando com o marido. Vamos oferecer aqui viagem de lua de mel. Retome aqui a sua vida de casado. Terapia de casal, né? É, terapia de casal. Ou às vezes você fala, ah, eu odeio esse sofá, não gosto desse sofá. De repente começa a receber um monte de mensagem, de propaganda de sofá. Peraí, como é que eles sabem que eu odeio o meu sofá? Então, mas e esse tipo de atitude? Não afronta a LGTB ou não? Enfim, como se prevenir nesses casos? Como denunciar? Sei lá. Então, aí, nesses casos a gente dá o consentimento. A gente dá o ok lá, né? A gente dá o ok. É esse que a minha luta quando eu trabalho com a educação digital, com aqueles bem pequenininhos, sabe? Desde pequenininhos mesmo, porque eles já estão ali na tela, não estão? Você não vê criança bem pequenininha ali na tela? Eles têm que saber, desde pequenininhos, o que eles fazem ali. Por quê? Não pode dar ok. Quem é não falar com estranho? A sua mãe falou pra você, não fala com estranho, né? Minha mãe também falou. Mas o estranho era aquela pessoa que vinha na rua. O estranho hoje está no celular. Então, essa figura do estranho abordar, ela acontece dentro da internet. Ela é muito mais grave. Então, quando você fala de dado, o pessoal fala assim, mas não é muito cedo? Falei, isso depende. Você acha cedo liberar as telas e a internet pro seu filho? Porque a hora que você libera as telas, você tem que dar informação. Você não pode deixar a criança solta na floresta, né? Ficou lá o João e a Maria soltos na floresta e aí? Vai cair na casa da bruxa, que vai que é linda, é de chocolate, por favor, entre, né? Mas a hora que você entrou, você vai o quê? Vai pro Caldeirão. Então, essas analogias que a gente vai usando com as crianças, que justamente pra ela entender que vai te oferecer uma coisa muito boa, sempre a internet vai te oferecer alguma coisa muito boa, mas ela quer pegar alguma coisa de você. Sem dúvida. Não tem almoço grátis. Ô, doutor, e no caso de rede social, é um dilema, porque ou você dá o ok ali, cedendo todos os teus dados, ou você não participa, né? Porque se você não der o ok, você não tem acesso a... Quer dizer, você fica meio refém aí, né? Então, até agora, por exemplo, o Instagram tá dando uma possibilidade de você fechar, né? Ah, não quero receber anúncio disso, disso, disso. Também tá te dando uma possibilidade de restrição de atividades aí pra menores de 18, né? E o TikTok também já tá fazendo isso. Mas é muito importante que o governo municipal, estadual e federal faça uma pressão em redes sociais pra falar, peraí, eu quero que o meu microfone abra, pode abrir meu microfone pra eu gravar o vídeo, mas depois ele fecha, tudo bem? E até hoje a gente não tem isso. Então, eu não acredito que o cidadão comum vá conseguir isso sem o legislativo. Eu acho dificílimo. Inclusive, nos Estados Unidos... Eu acho que o cidadão comum vai... O cidadão comum vai precisar do legislativo pra dar esse suporte de proteção. Sem dúvida. Inclusive, nos Estados Unidos, alguns estados aí estão fazendo leis duras contra redes sociais. Parece que o Utah, se eu não me engano, até proibiu, né? Das 10 às 7 da manhã, menores de 18 anos, não pode mais... Vai valer ainda, né? A partir do ano que vem, não pode mais ter acesso às redes sociais. Talvez seja aí uma maneira de se prevenir. O próprio TikTok lá tá na mira, porque falam que estão coletando dados pra China lá, enfim, da população. Doutora, vamos falar um pouco, pra gente encerrar aqui, desses procedimentos contra o Ministério da Saúde. Não vou citar a empresa privada aqui, porque não vem ao caso, mas acho que é uma empresa de call center, né? Enfim, e tem Ministério da Saúde, Secretaria de Educação, Distrito Federal, Instituto de Pesquisa, Jardim Botânico, o IANSP aqui de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Social, de Pernambuco, o que que esses órgãos públicos fizeram pra estar sendo alvo desses procedimentos e o que pode acontecer com eles? Na verdade, o que eu falo, que muitas vezes não é o que fez, é o que deixou de fazer. Então, muitas vezes as pessoas estão achando que isso não pegou, estão achando que isso ainda é frescura, só que veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa proteção de dados pessoais, ela agora está no artigo 5º da Constituição, ou seja, que fala ali dos direitos fundamentais, está ali do lado da honra, da integridade, da vida, né? Então, a gente vai ter que derrubar uma Constituição toda pra isso não pegar. E o que que acontece? Muitas vezes o que nós vemos é uma falta de comitê, né? Então, não tem um comitê de privacidade, não tem um DPO atuante, e obviamente que o responsável, né? O administrador público responsável daquele local, né? Seja ele uma fundação, algum público, ele tem o dever de aplicar a lei, né? E quando ele não aplica a lei, ele responde aí pela sua ação e pela sua missão. Então, no caso do INSS, foi um vazamento bem grande de dados que aconteceu na época da pandemia, foi mais de 100 milhões de dados vazados, e nisso gerou, assim, inúmeros problemas, apenas porque dados de saúde são considerados dados sensíveis. E, enfim, essa questão que a gente precisa colocar, precisa ter mais atuação proativa, né? Porque a missão é o que mais tem, infelizmente, com a LGPD. Tá certo. E as multas são altíssimas aí, né? Podem chegar, parece 50 milhões de reais, é isso, doutora? Sim, mas sem prejuízo de que o administrador público responda com o seu patrimônio pessoal. Porque se ele causou por ação ou por uma omissão, um dano, primeiramente o Estado paga, mas aí depois o Estado tem direito de regresso contra o administrador público. Então, é muito importante que os líderes do executivo, do legislativo, tenham essa atitude proativa, justamente pra quê? Pra proteger, primeiramente, o cidadão, né? Que trazer mais consciência, trazer o dever de informação que isso a lei exige, né? Que executivo, legislativo, judiciário e a sociedade em geral façam exatamente o que vocês estão fazendo agora, que é trazer informação pras pessoas. Quanto mais informação as pessoas têm, mais elas conseguem se proteger e defender o interesse das crianças, dos filhos, de tudo isso. Doutora, até em causa própria, aqui no caso de imprensa, como que a LGPD trata a imprensa? Porque eu tô entrevistando a senhora aqui, tá o seu nome, tá identificada, é você e como é que funciona? Ana, ou presume-se que se ao aceitar da entrevista, tá concedendo essa autorização? Sim, o que que acontece? A gente, da imprensa, existem os fatos que são públicos e notórios, tá certo? E aí tem também a parte de veiculação de direito de imagem, que aí geralmente é outro documento que a imprensa utiliza, tá? Mas a utilização de dados pessoais, né? Então, você, obviamente, me transforma em uma pessoa identificável, né? Mas o que a gente sempre recomenda é que, obviamente, que tem um termo de anuência, de explicação, né? Que no caso, a maior parte das pessoas não tem, né? Só pra explicar, olha, a gente tá coletando aqui a sua informação, vai ficar aqui por tanto tempo, e depois essa informação vai ser descartada. Eu acho que o ponto mais seguro é você colocar como esse dado vai entrar, quanto tempo ele fica e a hora que ele vai embora. Que é o que a gente fala, não existe dado eterno. Salvo, obviamente, em casos, por exemplo, que são, vamos supor, eu tenho o currículo, o currículo escolar da Tarsila do Amaral. Veja, isso é um dado histórico, né? Então, eu tenho aqui um determinado... Então, isso aí vai saindo fora da LGTB. Eu tenho ainda pesquisas, né? Pesquisas de campo, que eu tô aqui fazendo, né? Pra descobrir a cura do câncer. Então, isso não entra na LGTB também. Então, tem coisa que entra e tem coisa que não entra. Aí a questão depende bastante de cada caso. Perfeito. Quem sentir ou achar ou ter certeza que teve seu dado divulgado de forma errada por alguma empresa? A gente vê muito aí vazamento, né? Também, rede social vazou senha, e-mail. E também, companhias telefônicas, toda hora dado aí, enfim, teu telefone toda hora sendo alvo de spam. O que a pessoa pode fazer? Como denunciar isso ao Ministério Público, essa autoridade nacional? O que fazer, doutor? Ou contratar um advogado pra ir na justiça? Então, eu vou dar as etapas, primeiramente, de graça e bastante afetivas, tá? Pra qualquer pessoa. Primeira etapa, vamos supor, hoje eu recebi 20 ligações, e é verdade, de um banco. Da onde conseguiu meus dados? Da onde desligava? Aí ligava de novo. Da onde conseguiu meus dados? Da onde desligava? Então, o que que eu, Ana Paula, vou fazer? Primeiro ponto. Vou entrar no site do banco e vou procurar lá quem que é o encarregado de dados, que é o GPO, tá? Que é o Data Protection Officer, tá? Mas é encarregado de dados. Aí eu vou falar, então, encarregado de dados, bom dia, eu recebi três ligações de vocês hoje, eu quero saber que dados que vocês têm meus? Porque eu nunca fui correntista desse banco. Eles têm 15 dias pra me responder, pela lei, tá? Não respondeu em 15 dias? Eu vou entrar lá no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD.gov, tá? A NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele é um órgão ligado à presidência da República, mas ele é uma autarquia federal, tá certo? Que nem o INCRA, tudo isso. Aí eu vou entrar lá no site e vou lá fazer a minha denúncia. Vou falar, olha, tá vendo? O banco XPTO me importunou aqui hoje de manhã dez vezes, eu já liguei, já fiz uma reclamação, aí geralmente eu falo, dá o print de tela da quando você pediu a informação. E aí fizeram egípcia e falaram, ah, não, não... Né? É, fica aí, você e a sua pergunta, né? É tudo certo. Aí você tira... É, exatamente. Então, fazer egípcia é a pior coisa que pode fazer com a NPD, com o titular de data. Aí você vai lá, mostra esse print de data, você diz, ó, tá vendo? Me importunaram aqui. Pedi informações, passou 15 dias, não ligaram, estou fazendo uma denúncia. Aí a NPD vai atrás. Entendi. No caso, só dois detalhes que a senhora falou, eu nunca fui correntista, mas hoje os bancos não têm aquela questão de troca de informações, etc. E se eu for correntista, o banco pode usar meus dados para me ligar? Não estou falando o gerente para resolver algum problema, para fazer propaganda mesmo. Então, aí dentro dos bancos, você tem o que eles podem e o que eles não podem te ligar, tá? A maior parte dos aplicativos já tem. Estou falando de bancos grandes, né? Então, ah, para marketing. Pode te ligar? Sim, não. Eu autorizo? Não autorizo. É que a maior parte das pessoas, eles não avisam, que é terrível, e a maior parte das pessoas não sabem. E eu acho que é por isso que é bacana que a gente está conversando aqui, né? Então, você tem que entrar lá e falar, bom, olha, eu autorizo ligar para marketing, eu autorizo me oferecer novos produtos financeiros. E aí você coloca coloca o que pode e o que não pode, né? Uma outra coisa que eu sempre faço, geralmente, né? Eu entro em algum site e aí está lá, ah, aceita todos os cookies? Eu sempre coloco rejeitar tudo. Sempre eu coloco rejeitar tudo. E eu uso bonitinho o site, tá? Então, ainda não achei algum site que não me impedisse de usá-lo, mas eu sempre coloco rejeitar tudo. E aí é importante também que a pessoa, que o cidadão comum entre lá, se você usa o Windows, se você usa o Mac, tá? Para você verificar como é que está a sua privacidade. Ali dentro tem uma bandeirinha que se fala ali privacidade. E aí ele vai fazer uma busca no seu computador para falando, olha, tem trinta e tantos sites que sabem da sua geolocalização. É isso mesmo que você quer? Credo? Eu não. Ah, não. Tudo bem. E aí você vai colocando o que você quer e o que você não quer. É isso que as pessoas precisam saber. Tem coisas que são oriundas de um contrato de trabalho, né? Então, até teve uma vez que foi engraçado, né? Que um cliente meu me ligou e falou, ah, o funcionário falou que ele não quer passar o CPF para a empresa. Mas ele é funcionário. Como é que você vai informar o INSS que você pagou? Como é que você faz uma transferência bancária? Não adianta ele falar que ele não quer passar o CPF dele para a empresa onde ele trabalha. Isso, né? Isso, ele nem precisa te dar autorização. Isso é uma coisa do próprio contrato de trabalho. Perfeito. Esses sites que você entra, você consulta o CPF da pessoa, o endereço, de quem ela é sócio, o CNPJ da empresa dela. Isso está tudo ilegal, né? Tudo pirata isso. Então, alguns sites eu não sei como funciona. O que é lícito é você consultar dentro da plataforma da Receita Federal, tá? Porque esses dados estão lá na plataforma da Receita Federal. Tanto que a Receita sempre, quando você faz aquela consulta, pergunta, você é um robô? aí dá a tela clicadinha ali, não, não sou um robô, porque todo mundo sabe que as pessoas compram, contratam programas, robôs justamente para capturar dados. Sim. Então, essa é que é a grande questão. E aí, aí é o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, obviamente, se você foi lá, buscou o seu nome, não é que está acontecendo dentro dessa empresa aqui. Por que que está aparecendo tudo isso, né? Tem, ah, tá, porque é um dado público que está na Receita. Tudo bem, na Receita, ok, mas aqui eu não quero. Aqui não. Pode estar lá na Receita. Ah, mas você deixou no outro, eu deixei no outro, no seu, eu não quero. É isso que as pessoas precisam entender. Eu deixo o meu dado pessoal onde eu quiser. Ah, mas você deixou em todos, menos no meu? É. Viu que coisa? É isso aí, tá? Então, a doutora, a doutora Ana Paula Siqueira, especialista aí na Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto que, enfim, aos poucos a gente vai se familiarizando e temos que ficar atentos com tudo isso que a doutora falou para preservar nossa própria privacidade. Doutora, a gente podia ficar mais uma hora aqui falando porque tem tanto tema aí. Obrigada. Tem tanto tema aí inerente a essa questão de dados, mas quero agradecer a senhora e já fica o convite para mais para frente a gente participar, levar mais informação aí para a população, viu? Muito obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, doutora. Eu queria agradecer o carinho, a atenção, né? E, obviamente, esse espaço de diálogo e eu sempre gravo muito material gratuito para as pessoas sobre lei geral de proteção de dados, quem quiser ver, está no YouTube, 100% grátis sobre LGBT, cyberbullying, segurança digital, é Ana Paula Siqueira Lazarisky de Mesquita no YouTube. Toda semana tem conteúdo novo que é justamente para trazer de graça para a população mais consciência digital. Maravilha, doutora. Muito obrigado, doutora Ana Paula Siqueira. O outro sobrenome eu não entendi, doutora, desculpa, não me foi passado. Lazarisky de Mesquita. Lazarisky de Mesquita. Só pesquisar aí no YouTube, então, para ter acesso a esse material. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Uma excelente semana para todos. Igualmente. Obrigado. A doutora Ana Paula, aí, está certo. Ficar atento aí a LGPD e, como eu disse, a Câmara vota amanhã a criação da comissão interna para tratar justamente desse tema aí, cuidar direitinho dos dados de quem frequenta aqui a Câmara, enfim, é isso aí.